Fala aí galera, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo do Seven Days to Die. Continua aqui onde a gente parou no episódio passado, recarreguei a arma aqui né, peguei um pouco mais de munição. Tá aqui, 41, de fato tava 7 munições né. Beleza? Uma coisa que eu notei, deixa eu ver o que que era. Era gunsmithing aqui ó, por quê? Porque nas munições eles pedem gunsmithing 1 aparentemente, só o gunsmithing 1. Se eu colocar um ponto aqui, certo? Eu devo liberar isso aqui? Learn to craft for Magnum Rounds at Workbench. Tá, Workbench. Ah, isso aqui ó, liberou. Era Workbench, tudo Workbench né? Ah, tem uma Workbench lá embaixo né, beleza. Tá, mas por que que tá me deixando só fazer uma? Se tá escrito ali, aquilo né? Deixa eu ver aqui. Player level 5, né? Ah, eu posso fazer isso. Player level 3, 1, tá. E aí? Ah, liberei Shotgun e 9mm. Eu vou liberar 9mm, né? Porque, se não me engano, agora a gente não precisa mais de... Como é que chama? Como é que chama? Como é que chama? Como é que chama? De calipers né? Das calipers pra tá fazendo... Munição né? Deixa eu me ajeitar aqui. Beleza. Aqui eu vou fazer o seguinte, vou colocar isso, vou colocar isso daqui. Por enquanto. Certo? Beleza. Vamos descer ali. Ah, a proposta, eu tive mais uma queda. Eu caí de um bloco, tipo dois blocos no máximo. Ali daquela casinha onde eu tava, três blocos. Dois ou três blocos no máximo e meu boneco quebrou a perna de novo. Logo, vocês tão vendo ali que tá com splintered lag de uma hora agora, né? E tá com, ao invés de 76, tá 72 de velocidade. O que que é ali? Aquele mesmo lobo, né? Beleza. Eu não posso deixar eles quebrarem isso aqui, né? Se isso aqui quebrar, já era. Iron Arrow e Wood, que nem lembro disso aqui, mas beleza. Bom, agora supostamente a gente pode fazer... É... Munição, né? Obviamente que precisa. Bullet Tip, claro. Bullet Tip. Fazer Gunpowder aqui. Eu vou fazer aqui mesmo, né? Tô nem aí. Deixar os Gunpowders... Será que eu posso fazer no meu inventário? Peraí. Aliás, deixa eu fazer isso aqui, né? Raspis, Gunpowder. Ah, não vai adiantar nada, na verdade, né? A gente não ganha mais Gunsmithing, né? Ah, então deixa quieto, deixa fazendo aí. Beleza. A gente guarda, né? O... O Co no inventário, né? Depois. Na... Nossa caixa lá em cima. Aliás, vou fazer isso agora. É... Só pra ele ficar com o inventário livre. Bom, basicamente de noite, eu... Só fiquei ali esperando, né? Ele craftar as coisas ali, cozinhar as coisas aqui na frente. Fiquei parado aqui na frente de noite. Né? Sem muito... Sem muita coisa interessante, digamos assim. É... Nossa, ele fez mais bem rápido aquilo ali. É... Cadê os... Aqui, tá aqui. É... Que mais, tá? Aí, na verdade, vai faltar isso aqui. Só vai faltar o LED, né? Tá bom. Breast a gente pode pegar como Bullet Casing, né? Que é o que importa. É... 120 Bullet Casing já. Tá bom. Deixa ele fazendo aí. É... Cada... Breast que a gente pega ali, as 2 dão 40. Cada um, parece. Cada um dá 40. De Breast. É o que parece. Enfim. Depois que fazer isso aqui, eu vou meter o LED aqui também. O chumbo, né? Vou tá fazendo também. Ó, é. Deu 20. Esse aqui deu 20. O outro aí deve dar mais. Ah... O Candlestick deve dar mais que o... O Breast. Ah, com certeza deve dar mais. Olha o preço. Né? Beleza. Tá. Não faz muito sentido, mas... Ok, né? A chuva, agora vocês podem ver que ela tá um pouco mais grossa, né? A gente consegue, de fato, né? Ver a chuva agora. Fazer isso aqui, ó. Opa. Vai dar um lagzinho aqui, ó. Ó. Beleza. Consegui finalmente colocar ali. Mais bullet case. Vai trazendo tudo pro papai aqui. Beleza. Deixa ele só finalizar isso aqui, galera. Pelo amor de Deus. Me deixa... Eu quero ficar em... Com a mente em paz ali com aquele negócio. Começo aqui. Wellness, né? Beleza. A água é um problema. Então, eles deveriam ter o Rain Catcher, né? Digamos assim. Algum Rain Catcher. Alguma coisa assim. Pra pegar... Água, né? Da chuva, né? Tudo bem que tem água aqui, né? E tudo mais, etc. E tals, né? E tals. Mas é... Sei lá. Eu preferia que tivesse... É um método a mais, né? Digamos assim. É... Interessante, né? Do jogo também. Se ir adicionando esses tipos de coisas assim. Vai adicionando mais vontade, né? Digamos assim. Dos jogadores, né? Tá jogando aí o Seven Days to Die. Bullet tip custa dois de Legend, né? Ok. Certo. Agora dividiu aqui. Agora a gente pode dividir total. Geralzão. Beleza. Agora a gente vai fazer o seguinte. Primeiro vamos terminar ali a casa. A gente vai usar os blocos. Eu, aliás, não fiz mais nenhum bloco. Eu achei que a gente não ia precisar. O Cloud Hammer tá aqui no meu inventário. As tochas eu vou colocar depois, né? Que eu finalizar ali o negócio. Ahn... Vamos ver. Beleza. Aqui. Isso aqui. Vocês sabem que é... É... Asfalto, né? Dá até pra quebrar rápido, né? A gente ganha um pouquinho de Mining também. Por que não? Eu tô querendo tirar, na verdade, esses cantos aqui. É... Minerar esses cantos aqui. Pra eles não subirem aqui. Digamos... Não... Em questão de subir, né? Que eles não vão conseguir subir aqui. Mas se eles sejam multuarem todos aqui, né? Por isso que eu fiz um pouco alto, na verdade. Mas... Como tem esses objetos na frente... Eu não sei se eles vão... É... Fazer isso, né? Aqui a gente pode fazer isso aqui, eu acho. Nem sei se vai dar certo. Mas a gente pode fazer assim, eu acho. Deixa eu ver. Aqui é tudo terra, né? Assim. Mais um quadrado pra baixo. A gente passa a baixadinha aqui, ó. Vai... Tirando aqui de baixo. Fazer um buraco um pouco fundo, né? Digamos assim. Por quê? Porque não, né? Porque eu quero... Sei lá. Estou construindo esse negócio da cabeça daqui. Do nada assim, sabe? Aí vai ficar um pouco mais fácil, eu acho. De tirar o... O asfalto. Sei lá. É... Beleza. Agora eu quero sair daqui, né? Eu quero fazer o quê? Quero fazer frames. Ah, ele... De qualquer forma, ele tava fazendo as... Coisas no meu inventário, né? Entendi. Vou de frame aqui, ó. Ok. Beleza. Ahn... Beleza. Os zumbis, supostamente, eles vão... Vim por aqui, né? E como eu vou tá lá em cima... Tá, como é que você me pergunta? Como é que eu vou fazer pra subir lá agora? Aí eu falo pra você assim. Bem simples. A gente vem aqui. Faz ladder. Faz umas... Quatro ladders, eu acho. Cancela isso. Vem aqui. E faz isso aqui. Beleza. A gente não coloca no baixo. Coloca aqui em cima. Beleza. Por que quatro? Não, você fez quatro. Agora tem três. Ah, tá bom. Calma aí, calma aí, calma aí, calma aí, calma aí. Pronto. Agora tem quatro, feliz? Sobe aqui. Beleza. Aí tá aqui, né? Beleza. Agora a gente pode pegar, na verdade, fazer mais flagstone. Só pra finalizar esse bloco aqui em cima. Não sei quanto que vai precisar. Mas pelo menos mais umas vinte. Cancela isso aqui. Recipes. Faz isso aqui de novo. E aqui embaixo a gente vai fazer o seguinte. É... Tô querendo colocar. Beleza, tá fazendo flagstone já. Deixa ele criar aqui. Ai não. Uh, salvou. Nossa. Achei que ia quebrar a perna de novo. A gente pode colocar isso aqui assim ó. Dois pro lado. E... Mais um aqui. Deixa ele flutuando ali mesmo. No... 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 No nulo. Ele tem um quadrado. Tem um buraco aqui ó. Que faltou ali ó. Cantinho. Só se tiver uma pedra desgraça ali né. É, deve ter uma desgraça uma pedra ali. A gente faz isso aqui ó. Ó. Isso aqui que vai validar. A gente consegue pegar o frame ali ó. Logo né. Tem... É... Vai dar pra pegar o corpinho do zumbi se ele parar ali. Ah, tem um... Um espeto ali né. Beleza. Tá, então fiz um a mais. Não tem problema. Ou enfim né. Tranquilo. Bom, aqui a gente pode fazer o seguinte também eu acho. É... Que que é isso? Ah, deixa. Não é nada eu acho. Bom, a gente pode vir aqui. Como eles vão vindo tudo vindo aqui pelo lado supostamente. Eu pensei em colocar arame aqui em cima né. Os arames, os barbed wires aqui né. Eu fiz os barbed wires aqui no... No science, na aba de science. Tem esses barbed wire fence. Que eles são pequenininhos. Vou colocar... Eu vou fazer esse e o outro. Barbed wire eu vou colocar aqui já definitivamente né. Padrão. Barbed wire é isso aqui ó. Ele é um quadradinho né. Ele é bom também. Vou colocar ele aqui ó. Vou fazer dois na verdade. É... Vou colocar mais alguns desse jeito assim. Vou colocar aqui. Caso eles venham por ali né. Vou colocar um aqui. Caso eles venham né. Por ali. Aqui tem dois, três, dois, três. Tá certo. E... Que mais? Eu acho que a gente pode colocar mais um aqui na frente. É... Só por colocar. Parece que algum zumbi passou aqui nesses espetos. Que eles estão um pouco quebrados ali, tá vendo? Parece que alguém ou alguma coisa passou aqui. Beleza né. Ó... Ali já tem um. Coloca aqui. Coloca aqui. E aqui a gente... Dá um jeito aqui né. Ó... Pode colocar desse jeito. Autorotate. Copy Rotation. Advanced. Aí ele roda de todos os jeitos aqui. Todas as formas né. Acho que a gente pode colocar desse jeito talvez. Nem sei se funciona desse jeito. Ahn... Assim. Não. Assim fica ruim. Assim eu acho que pode ficar desse jeito sim. E aqui a gente vai lá. Mete mais alguns Barbed Wires. Faz assim. A gente tira e coloca né. Reseta a posição dele. Vamos ver. Simple. Coloca. Coloca aqui. Coloca aqui. Aí ele saiu torto né. Beleza. Coloca aqui. Ele já tem né. Beleza. Ele também já tem. Deixa eu quebrar isso aqui. É 200 de dano só. Isso aqui ajuda bastante tá. Contra zumbis viu galera. Eu nunca usei isso aqui nas séries. Porque elas achavam que isso aqui era bem... Meio chatão. Mas ele ajuda bastante esses negócios aí. A... Deixar os zumbis lentos né. E aqui a gente pode fazer na verdade. Fazer uns 4 desses aqui. E aí. Que mais? Vamos deixar fazendo aqui os Gumpowders. Beleza. Subir aqui. A gente pode colocar eles deitados aqui também né. Vamos ver. É... Se eu dar um Copy Rotation aqui. Será que... Copy Rotation. Opa. Beleza. Ó. Show. A gente coloca um ali. Se der ali. Aqui. Aqui. Aqui já vai ser difícil pra ele subir. Depois eu vou ter esse trabalho. Eu vou ter aquilo ali também. Direitinho. Certinho. Bonitinho. Aí eu vou conseguir atirar tecnicamente neles daqui né. Legal. E nosso cara tá morrendo de calor. De frio agora. Tá. Vamos lá em cima. Pegar uma blusa né. Alguma coisa. Que começou a chover agora. Aliás já tava chovendo. Faz tempo né. Mas beleza. Só que nosso cara tá perdendo muito calor. Vamos entrar aqui. Ó. Voltou a ficar com calor. Tá caindo a temperatura bem rápido. Cai. Sobe né. É. Vamos pegar aqui o Red Buffer Coach. Vamos colocar o Red Buffer Coach. Guardar esses fragmentos de terra. Certo. Certo. O que mais? As tochas eu vou colocar um pouco mais de noite. Aqui a gente já pode fazer isso. Voltar né. Fazer as coisas normal. Jogar mais umas madeiras lá. Fazer todos os Bullet Tips. E fazer todos os. Bullet Casing né. Tem mais algum. É. LED aqui. Que eu não esteja vendo. Não. Provavelmente. Não é possível. Vou pegar aqui. Vou plantar esse negócio. Plantar aqui perto da nossa casa. Vamos ver se cresce né. Só por via das dúvidas né. Sei lá. Beleza. Se não me engano. Para crescer as coisas. Nos Alpha 16. Você tem que arar. Arar o chão tá. Pedras e. Pedra e. E. Areia aqui né. Se não me engano. Eu acho que a gente pode fazer um. Uma forma de. De. Não morrer. Vai ficar muito tosco na verdade. Quer ver. Eu vou até fazer aqui. Eu não sei se vai funcionar na verdade. Mas a gente pode até fazer. É. Vamos ver. Eu posso fazer assim. Quer ver. Eu acho. Eu acho. Agora pensei melhor. Eu ia colocar esse bloco aqui. Mas eu posso colocar esse bloco do lado. Assim. Quer ver. Desse jeito. Vocês vão ver o que eu vou fazer. Meio. 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 Bestão né. Eu pensei isso agora. Tipo. Do nada assim. Só. Só uma ideia assim. Tá. Um flash de ideia. A gente pode fazer assim. Quer ver. Eu acho que. Talvez vai dar certo. Eu acho. Na verdade. Vamos ver. Tem essas Iron Bars aqui ó. As Sentra de lá ficam. É verticais. Eu acho. Mas eu quero isso aqui. Isso. Agora eu vou lá. Faço isso. Vou lá. E eu faço meus Bullet Tips. Isso já vai ser o suficiente de munição. Vai dar pra fazer umas munições de 9mm. Como a gente tá no modo normal. Né. No Nomad. Aí é. De boão. A gente não vai. A gente jogou no Hardcore. A gente sobreveu o Hardcore. Sem morrer nenhuma vez. Né. Então. De boa. Vim aqui. Nove milímetros. Craft. 79 munições ali. Custa uma Bullet Tip. Um Gunpowder. E uma Bullet Case. Isso aí ajuda né. Você pode atirar no zumbi. Ele vai cair no chão. Você vai lá. Finaliza ele com mais um tiro. Por exemplo. É útil até. Na verdade. Ó. Esse zumbi aqui. Morreu. Eu subi aqui? Acho que não. Acho que não subi aqui não hein. Ó. Não subi aqui. Beleza. Ok. É. Não tinha nada aqui né. Esqueci de subir aqui. Que beleza. Nem olhei essa caixa. Tranquilo. Esqueci de subir ali. Dá uma maravilha né. Nem sabia que tinha o Cupboard aqui em cima. Beleza. A gente pode fazer o seguinte. Enquanto a gente espera ali também. Ó lá. Tá com calor o cara agora. Pode tirar aqui. Beleza. Ah. Vamos ver como é que tá o andamento ali em cima do negócio. Aí eu vou colocar esses outros blocos finais aqui. E aí enquanto isso. Já tá fazendo já o Gunpowder de novo. Beleza. Vamos subir aqui. É aqui ó. Já fez. Beleza. Maravilha. Gunpowder. Ferro. Deixar isso aqui aqui. Isso aqui vem pra cá. Tá. O papel pode ficar aqui. A areia pode ficar ali. Maravilha. E o jarrinho vem comigo. Mas eu vou tomar. É. Mais uma aguinha aqui. Vou comer mais uma coisa. Comer. Não. Mais uma coisa não né. Vou comer alguma coisa. Beleza. Tomar mais uma água. E aqui a gente vai fazer o seguinte. A gente vai ali até o lago ali né. Dar uma. Reabastecida na água. Mas. Antes disso. A gente vai vir aqui. E vai. Fazer. Colocar. Esses. Esses ferros aqui. Do jeito que eu quero aqui. Eu quero ver se vai funcionar isso. Na verdade. Eu nunca testei. Mas de acordo com a programação. Eu acho né. Do Seven Days to Die. Pelo menos com a inteligência artificial. Que a gente já conhece. Né. Faz um bom tempo. Do Seven Days to Die. Talvez isso aqui funcione. Não estou chamando a inteligência artificial. Do. 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 Algumas coisas tem suas fraquezas né. Digamos assim. Parou. Miscellaneous crafting 36. Eu vou pegar o construction agora. Pra você ver. Pra melhorar todas essas coisas aqui. Aí sim. Que o negócio vai ficar bom. A gente pode fazer. Desse jeito assim mesmo. Aqui assim. Né. Eu vou esticar. Mais uma. Mais duas. Certo. Isso aqui tem uma. Estrutura tech considerável. Tirando esses lados aqui. Que já vai começar a pesar pra cá. Isso aqui vai desmontar. Na teoria né. Eu espero. Aqui. A gente pode fazer assim ó. Advanced. Eu posso colocar assim. Deitado. Aqui. E a gente pode atirar nos zumbis aqui de baixo. Eu podia fazer mais. Mas você sabe que isso aqui é caro né. E a gente não vai conseguir ver zumbi policial. Então. Tudo bem. Mas é uma boa ali já. Ok. Isso aqui a gente pode usar na verdade pra tudo né. Eu queria ter construído isso aqui na verdade um pouquinho mais pra frente. Que aí é só tirar a terra né. Mas como eu fui cabeção. E fiz isso aqui no. No asfalto. Me ferrei né. Mas beleza. Eu coloquei esses. Esses negócios aqui. Beleza. Vamos ver que mais. Continuar mexendo aqui. Esplan fruition aqui. Tchau.